Olá pessoal, hoje antes de começarmos o episódio, queríamos só avisar que tivemos aqui uns problemazinhos na gravação, mas o DJ vai explicar isto melhor, não é DJ? É, muito rápido, antes de nós irmos já já para o episódio, o áudio e o vídeo estão realmente uma cagada, que é o que se pode dizer basicamente, e porque nós estávamos a gravar isto tudo, e ali a certa altura, na nossa discussão mais alargada, estávamos a falar de um tema extremamente sensível, e houve aí um grupo de hackers, que pelo que sei, são do Baixa Lentejo, e cortaram uma luz, portanto, desculpem lá, olha, vai ser assim, mas depois a meio do episódio, lá mais para o fim, a coisa melhora, porque eu já consegui recuperar o vídeo, faltou uma luz, o vídeo, o fecheiro do vídeo ficou todo corrompido, olha pessoal, isto hoje foi uma treta do cacete, mas vamos já entrar para o nosso episódio. Vamos à grande. Olá pessoal, seja novamente bem-vindo aos Amigos do Cefá, para mais uma semaninha recheada de mofo. É verdade, não é só recheada de mofo, não é só recheada de mofo, fala lá também. Estava a tentar convencer o pessoal de outra coisa, pá. Temos aí um mofo, temos uma Mufanga aí boa, hoje temos uma Mufanga aí boa. Mufalhanga. Boas pessoal, vamos lá embora então, Mufinga, Mufanga, Mufanga, é Mufanga, Mufonga, não é? Para dar uma influência mais africana, digamos hoje, ao nosso Cautizote, não, ao nosso Cautizote. Digamos assim mais. Ao nosso Cautizote, já estava... Tu estás inclinado, porque aí, pedidos pelo Cautizote, nós temos que ver o que é que vamos fazer. Também não sejas assim, não é pedidos, é uma pessoa que se lembrou, vá. Não, é alguém que se tornou isso, houve mais gente que nos pediu, por isso... É verdade, é verdade. Pois não sabemos quando é que isso vai voltar, mediante a disponibilidade. Mas, atenção, hoje se faz nada especial, porque não só vamos falar da nossa Mufanga, não é? Mas também, hoje temos aí um assunto para discussão, que está aí, que rebentou aí a semana, que foi um anúncio, é verdade, o anúncio do novo serviço de subscrição da PlayStation Plus, o novo e melhorado da PlayStation Plus, não é verdade? E nós vamos ter que discutir isso, obviamente, porque temos que dar a nossa oportunidade, opinião, não é? Ninguém nos pediu, mas nós vamos dar na mesma hora, por aí, mas é mesmo assim. Portanto, vamos lá, avançar com isto, Oblate, manda lá vir aí o que é que tens aí hoje, e também tens aí uns Mufinhos aí fantásticos, não é? Tenho Mufinhos bons, mas antes diz-nos para os Mufos, vamos inverter aqui um bocado a coisa, vamos pedir aí, deixem-lhe o gostezinho, subscrevam e partilhem os amigos. É verdade. Isto é para traumatizar mais isso, não é só para vocês. Para não ser sempre no fim, a gente não está os pés do início, é só para vocês. É, 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 aquela esticada, aquela esticada. É, aquela esticada. É, empocada. É mesmo isso. Olha, mas vamos, para 1932, para as arcades, falar de um jogo que era o Ninja Commando. Tu jogaste isto, não? Hum, é pá, eu acho que me lembro de ver isso nas arcades na Costa da Caparica, que era a arcade onde eu mais ia, né? É possível. Eu era da Almada, era não, eu sou da Almada, atenção, não tinha Almada, mas vivi em Almada durante praticamente toda a minha vida. Agora é que estás isolado. Havia aquela famosa arcade na Costa da Caparica, que aliás o Pixel até já lá teve, fez um vídeo lá, com o filhote dele e tudo. Verdade. E eu acho que foi aí que eu joguei esse jogo, se não estão em erro. É pá, o jogo era um running game vertical, típico na altura, havia alguns. E eu posiciono isto ali entre o Ikari Warrior, sequer de 86, e o Shock Trooper, sequer de 97. Isto é um intermédio ali, entre estes dois jogos. E foi um jogo que eu adorei, se calhar pelas razões erradas. O jogo era bom, primeiro tudo. Mas depois, tens um jogo deste estilo, que foge ao velhinho método do metralhadoras de um lado para o outro, bazookas e tudo o resto. Não, aqui tens ninjas. E está bem. Tens ninjas com flechas em fogo. Com flechas em fogo. Não. E tens ataques de fogo e estrelinhas, ou os shurikens, que é o nome mais técnico. Nós chamávamos as estrelinhas porque era mais bonito. Está bem. Mas o princípio é o mesmo. É. É tudo o mesmo. Mas olha, aquilo não foge ao típico run-and-gun, que é percorrer os níveis, matar uma carrada de inimigos, chegar ao boss e matar o boss. É isto. Ok? Não vamos fugir a temática. Nós tínhamos três ninjas que podíamos escolher. Todos com um ataque especial e com umas armas diferentes. Já tinha aquela dinâmica de desviar mais apurada, que veio a ser ainda mais apurada no Shock Troopers, mais tarde. E depois tinha os bosses dentro da temática dos ninjas. Ou seja, o que eu gostava naquilo era a temática. Mas o jogo era bom. Continuo-te a dizer uma coisa. Eu já falei do Shock Troopers. O Shock Troopers é melhor e é mais fluido. Mas isto é um jogo que também toda a gente devia experimentar, se ainda não experimentou. Porque dentro do género, foi uma boa aposta da marca, porque aproveitou ali aquele mercado da pancada que toda a gente tinha no início dos anos 90 dos ninjas. E aquilo resultou, pelo menos, e com muita gente, que eu ia vender esta máquina sempre cheia no Salão de Jogos. Por isso, se ainda não experimentaram, tira o Google. Eu gosto muito. Eu gostei muito deste tipo de jogos. Porque eu gostava muito do 1942, por exemplo. Outro clássico. Mas este também tinha uma dinâmica um bocado diferente. Eu sei, mas a questão é, obviamente, uns são com pessoas, outros são com aviões. Mas é o que eu gostava. É uma questão da altura. Não, o princípio do jogo em si, o género, acaba por ser o mesmo, não é? E eu gostava muito destes, especialmente daqueles que se jogavam nas arcadas, não com os ecrãs, não sei se te lembras, em aspecto horizontal, mas em aspecto vertical. Sim, sim. Ou seja, aquilo era para conseguires ver o mais possível para a frente. E pá, e ainda hoje, e já não sei qual é que foi o jogo que eu joguei, mas temos uma arcade aqui em Cracóvia, uma arcade, quer dizer, que é uma senhora arcade, tem quase 200 máquinas, 200 cabinas diferentes de vários tipos de jogos. Ainda temos que ir lá. E passei muito tempo a jogar esse tipo de jogos, porque aquilo pagas uma entrada única, não é? Creio que são cerca de, sei lá, acho que é 15 euros o dia inteiro. E jogas o que queres, não há pormenhadinhas, não há créditos. Olha, foi passado a jogar este tipo de jogos, e a jogar shooters, neste caso, que arranjavas na pistolinha e pimba, 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 e matavas-os ali a todos. Pô, espetáculo, espetáculo. Quem tiver a oportunidade de vir a Cracóvia, venha experimentar, porque aquilo é muito bom. E mais, o que é que tens de mais hoje para a gente fazer trigger algumas memórias? Epá, para fazer trigger algumas memórias, eu acho que vou fazer trigger a muitas memórias, a muita gente, especialmente a ti. Eu acho que isto vai tocar a ti. É possível. Eu vou falar de um jogo de 1993, para o Commodore Amiga. Eu joguei muito no Commodore Amiga de um amigo, cheguei a jogar no PC e na Mega Drive este jogo também. Mas no Commodore Amiga este jogo brilhava. De longe. Nós tivemos isto muito tempo, no nosso genérico original, e nunca falámos do jogo. Eu estou a falar do quê? Do jogo de 1993, que é o Cannon Father. Ah. Da Sensible Software. Pois está claro. Então, mas não havia de conhecer. Extensivamente, o primeiro e o segundo, grande jogo. E que joguei também. E, aliás, no Amiga também, obviamente, foi onde eu joguei. Aliás, foi onde eu joguei mais. Eu acho que até no PC acabei por jogar muito pouco. Já tinha jogado praticamente o jogo todo no Amiga. E, epá, excelente jogo. O sistema de som do Amiga brilhava neste jogo. Muito. Aquela entrada. Aquela intro. Aquela intro. Com aquele reggae. Epá, com... Epá, estava muito bom. Estava muito bem conseguido. E com vozes. Atenção. Sim. Aquilo não era... Aquilo era mesmo digitais de sound. Não era... Não estamos a falar de... Tão bom. O som deste jogo era fabuloso. E diz ou coisas assim. Era. Era. Fantástico. E o gameplay também. Era um excelente. Eu logo no primeiro... Sim, aquilo para controlar era uma maravilha. Aquilo de gameplay era quase perfeito. Ainda hoje se joga tão bem. Eu lembro de ter jogado isso há pouco tempo em emulação. No Dogebox. Epá, e joga-se tão bem hoje ainda este jogo. É fantástico. É tão bom. Epá, eu lembro-me tanto de detalhes neste jogo. Olha, primeiro é aquela colinazinha. Onde eles chegavam os recrutas para o Exército. Onde eles chegavam, exatamente. E depois quando morriam alguns começavam lá a aparecer as cruzinhas na colina. Ficavam os cemitérios, não é? Apareciam as... Exatamente. As latidos, não é? De cada um deles à medida que a gente os ia perdendo. Exatamente. E lembro-me dos nomes. O Jules. E o Jups. E o Jups. E, epá, é... Que que... Eram os míticos. Esses eram os míticos para o início. Não, epá, eu lembro-me tanta coisa naquele jogo. Lembro-me dos últimos cenários serem um 31 e aquilo parecia um labirinto. Lembro-me de nós podermos andar com um jeep, nós podermos andar com um tanque, nós podermos andar com um helicóptero. Aquilo era tão fixe. Eu tinha... Eu tinha fases nesse jogo. Eu achava o jogo fantástico, mas havia alturas. Era tão bom. Em a parte tão chata quando tu ficavas bloqueado no nível, que era quando tinhas que destruir todas as estruturas e depois apanhaste granadas, mas gastaste as granadas todas na coisa qualquer. Gastaste no que não devias. E depois não tens para acabar o nível e tens que começar de novo. Ou então tens as caixas para recargar e destruíste-as, para cair em uma explosão e depois pensaste, eu se calhar precisava daquilo. Eu se calhar precisava de apanhar aquilo. Portanto, o jogo inicialmente tem assim aquela premissa que parece muito fácil, mas à medida que os níveis iam complicando, aquilo ficava chato. Aquilo ficava muito, muito chato. Os primeiros eram para brincar mesmo. Era, os primeiros, sei lá, 10 níveis. Sabes uma cena que me está na memória deste jogo? É quando tu davas uma metralhada num inimigo e ele caía a um canto e não morria. Ficava lá. Uh! 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 E depois só havias um buraquinho meio desfeito a contorcer-se. Era só reino. O jogo era tão estudo. Pelo menos a metralhadora tinha tiros infinitos, não é? Tinha. Mas aquilo estava quase. O problema é que aquilo não dava para destruir nada em termos de que aquilo só matava... Mas estava para fazer barulho. Exatamente, exatamente. Oh pai, jogasse, jogasse, lembra-me tanto, tanto, tanto dos tempos do Amiga... E eu não te quero estar a mentir, mas isto está no GOG? Eu acho que tenho isto no GOG. Eu não sei se está. Eu, honestamente, não tenho. Não tenho. Quer dizer, acho eu que não tenho. Se calhar, eu tenho tantas livrarias de jogos com tantos jogos em todo o lado, muitas vezes é difícil saber o que é. Eu tenho quase a certeza que sim. Já tenho a gente que me abriu até há muito tempo. É possível que sim. Aliás, porque isto é daqueles jogos que corre facilmente a emulação. Dogebox é um jogo... E continua a dar o mesmo gozo que sempre. Umas disquetezinhas, não é? Não há Amiga. Se aquilo era umas disquetes não há Amiga, provavelmente vocês, sei lá, devem conseguir arranjar isso e conseguem, de certeza, arranjar isso na internet. Basta que procurem no Google. Sites da banda no Air e tudo mais e vocês conseguem encontrar esse jogo. Excelente, excelente, excelente. Oh GOG, exatamente. Se quiserem comprar, obviamente, suportem os developers e comprem. Sim, eles merecem. Eles merecem. Quando é aqueles casos que não há, obviamente, nós damos a Amiga para ir ao Sites da banda no Air e não dá. Mas também fazemos sempre questão de quanto está disponível no GOG ou assim, dizermos que é para vocês irem lá, dar uma vista de olhos e também pelo preço que estes jogos custam. Sinceramente, é menos um café que vocês bebem e conseguem. E este vale cada cêntimo. Vale. Tanto o primeiro como o segundo. Fantástico. Gosto muito, muito, muito dos dois jogos. Acho que... É muito bom. É uma espécie de RTS simplificado, vá, digamos assim. Uma espécie de... Sim, mais ou menos. Usar-lhe a ideia do Command & Conquer, mas mais simplificado, vá. Mais maluco. Vamos chamar-lhe assim. Mais maluco, exatamente. Olha, boa onda. Bons guinhos. Por acaso, desta vez, até me lembrei dos dois. Até conhecia. Já visto? Estas, não é? Só trazes para aí coisas de lá do... Vou buscar ao fundo do baú. Ninguém nunca ouviu falar nisso sem ser lá um japonês qualquer que tem uma loja de vegetais lá em Tóquio, ou uma coisa assim, sei lá. O tio Iazaga, ou uma coisa assim, que é o nome dele. Bem, dito isto, chegámos agora à altura, então, de passar às nossas noticiazinhas da semana, portanto, vamos lá, maluco. E o feiticeiro de ginásio, a sua filha adotiva, a Bruxa Batalhoca... Caralho, não consigo. Passados sete anos do lançamento do último título da série Witcher, Witcher 3 Wild Hunt, a CD Projekt Red anunciou numa conferência de imprensa o regresso de Geralt of Rivia e seus companheiros numa nova aventura que vai manter a essência do seu antecessor. Embora não tenha sido divulgado quem será o novo personagem principal nesta nova entrada, os eventos da última iteração, mais propriamente da expansão Blood & Wine, encerram, de certa forma, a história de Geralt, tanto assim um espaço à narrativa para expandir outros personagens. Outra das novidades é que, para o desenvolvimento deste título, a CD Projekt Red abandona o seu motor gráfico Red Engine e opta pelo Unreal Engine 5, iniciando assim uma parceria estratégica com o Epic Games, que são os proprietários do mesmo. Tim Sweeney, CEO da Epic Games, já avançou que está extremamente honrado com esta parceria e a expectativa em geral é que os problemas que assombraram o lançamento de Cyberpunk de 2077 não se repitam e tragam a CD Projekt Red de volta ao patamar de excelência dos videojogos. E em entrevista com a IGN, Jeff Fowler, o realizador de Sonic 2, disse que o filme não seria baseado cronologicamente nos eventos do jogo. A ideia será fazer um pote por rir dos melhores eventos dos últimos 30 anos da presença de Sonic e seus personagens dos diversos videojogos que saíram para as várias plataformas. Portanto sim, a premissa será parar a todo o custo do malvado Dr. Robotnik de obter as Chaos Emeralds, mas certamente que a primeira cena não se passará na Emerald Hill Zone. E como é habitual no final de cada mês, damos agora a conhecer as novidades nos catálogos da Sony e Microsoft para os seus serviços de subscrição. No Xbox Game Pass, até à data de gravação deste vídeo, apenas dois jogos foram confirmados. MLB The Show 22 para Xbox e Cloud, mais um lançamento de Day One no Game Pass por parte da San Diego Studio e da Sony Interactive Media. Um jogo de baseball que marca o início deste franchise sem qualquer competição, visto que o único concorrente era o RBI Baseball, que foi cancelado a quando o anúncio deste título. Tenham a atenção que no caso da Game Pass há jogos adicionados praticamente todas as semanas, portanto fiquem atentos às novidades. Na PS Plus vamos ter o Hood Outlaws and Legends para PS4 e PS5, um multiplayer de ação stealth, na terceira pessoa, baseado na premissa de Robin dos Bosques e com personagens com os mesmos nomes. Durante várias fases temos que infiltrar uma base inimiga e com os diferentes personagens com diferentes habilidades criar uma estratégia vencedora. Slay the Spire para PS4, um hog-like deck building em que temos que usar o nosso deck de cartas para derrotar vários inimigos e bosses enquanto ascendemos a uma série de níveis. E por fim, SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated, um remake que nos traz de volta o nosso querido personagem que vive no fundo do mar, a Bikini Bottom, para defrontar vários inimigos. Vamos poder controlar SpongeBob, Patrick e Sandy, num jogo de plataformas que passou a título de culto depois do seu lançamento original em 2003. E antes de irmos para a discussão do nosso tema de hoje sobre o remodelado de serviço PlayStation Plus a estrear em junho, Jim Ryan confirmou ao GamesIndustry.pz que no novo serviço não contará com lançamentos inéditos nesta plataforma. Embora não fosse expectável, visto que a informação já tinha sido avançada anteriormente, chega assim a confirmação do presidente da Sony Interactive Entertainment. As razões avançadas são uma eventual quebra na metodologia de negócios da Sony que iria afetar a qualidade dos jogos desenvolvidos. Apesar destas declarações, Jim Ryan relembrou também como o mercado mudou e que era inimaginável há 7 anos atrás que viéssemos a testemunhar títulos AAA e PlayStation a ser lançados no PC e que apesar de não admitir que esta seja uma decisão permanente, para já a abordagem não vai mudar. Pois é, e com esta noticiazinha, a última, damos então assim entrada à nossa discussão alargada de hoje, que é sobre esta grande novidade, como tínhamos referido, que está aí a banar o mundo dos jogos, ou se calhar nem tanto, depende da vossa opinião, depende do que é que vocês gostam, depende do ponto de vista, exatamente. Ora, introdução para os que não estão, ou para os menos atentos. A PlayStation lançou finalmente, ou comunicou, os detalhes da versão melhorada do seu novo serviço do PlayStation Plus, obviamente estava em grande expectativa, tendo em conta que existem outros serviços, como o caso do Game Pass, que existem para a Xbox e para o PC e também em Cloud Gaming, e obviamente que já estava a forçar um pouco a PlayStation, até porque a oferta que existia atualmente para os utilizadores da PlayStation, em termos de serviços de subscrição, não era tão boa como a do Game Pass, ou não era equiparável neste sentido. Portanto, vamos aqui falar um bocadinho do que é que foi lançado. Ora, a data que está prevista, neste caso, será junho de 2022, e basicamente o serviço foi oferecido em três tiers diferentes, ou três níveis de subscrição, um pouco à semelhança daquilo que também já víamos no Game Pass. Vamos falar aqui um bocadinho de cada um deles, embora vamos focar nos dois tiers mais altos, isto porque o tier mais básico praticamente não oferece muitas mudanças àquilo que já existe, portanto vamos focar um bocadinho naqueles dois últimos tiers, mas vamos dar-vos os preços e dar-vos uma, digamos, um outlook ou um overview daquilo que se vai passar. Ora, o primeiro tier do serviço do PlayStation Plus vai ser o PlayStation Plus Essential. Ora, aqui os benefícios são exatamente os mesmos que existem para o PlayStation Plus atualmente, são os dois jogos mensais disponíveis para download, os descontos exclusivos, o armazenamento em nuvem para salvar os jogos e o acesso ao modo multiplayer online. Aqui eu vou só fazer uma breve ressalva que é, odeio todas as companhias que fazem isto, que põem a ressalva de jogar online por trás de uma paywall, como é o caso da Microsoft, como é o caso da Sony, para mim vocês todos deviam de ser, vocês deviam de ser todos empalados e postos assim com fogo por baixo e começar a tirar fatias, como diziam no gato veterano, não é verdade? Mas pronto, isso é só um à parte. O custo, ou seja, aqui nada muda neste tier do PlayStation Plus. O custo será R$ 8,99 por mês, neste caso R$ 24,99 por trimestre ou R$ 59,99 por ano. Aliás, uma coisa que também não existe no Game Pass é a possibilidade de pagamento anual, portanto, ahá, a Microsoft, a Sony ganhou aqui, podem pagar por ano e na Microsoft não podem. Pronto, já está, está feito. Podes pagar o ano todo. Exato, espetáculo. E aliás, e agora vou fazer aqui um comentário acerca disto. Foi o próprio Jim Ryan, que na sua entrevista à Games Industry Biz, que falou que a maior parte dos players, ou que a grande parte, ou dizia-lhe, creio que eram 3 terços das subscrições, eram feitas anualmente e, portanto, esta era uma das formas de conseguir cativar mais jogadores, era dar a hipótese de uma subscrição anual, porque muitos dos jogadores subscreviam anualmente os serviços. Pois, exato, quando se força players a pagar serviços para ter que jogar em multiplayer, é normal, mas aí o problema é de todos. Voltando aos outros tiers, o segundo tier é o PlayStation Plus Extra. Ora, ele oferece todos os benefícios do Essential, que já sabíamos antes, mas aqui é a grande novidade, disponibiliza um catálogo com até 400 dos jogos mais populares para PS4 e PS5, incluindo os grandes sucessos do catálogo da PlayStation Studios e estúdios dos parceiros e tudo mais, portanto, vá, Naughty Dog, Housemarque, tipo, esperemos que esteja tudo aqui, na verdade, e que vão estar disponíveis para download. Os custos vão ser R$ 13,99 por mês, R$ 39,99 por trimestre ou R$ 99,99 por ano. Ora, aqui eu acho que é a grande novidade da PlayStation, como eu tinha dito, e obviamente que, eu acho que há coisas positivas a dizer aqui deste serviço. Obviamente que o facto de que a Microsoft foi, a Microsoft, eu continuo a acertar na Microsoft, a Sony foi forçada a trazer este serviço devido à competição que já existia, não deixa também de termos que admitir uma coisa que é, isto não é propriamente competir com o Game Pass, não é? Isto é mais que as pessoas, ou os jogadores que só têm PlayStation, não tinham mais nada por onde ir, não é verdade? E sabemos que, obviamente, com o Cloud, tu só precisas de um telemóvel ou precisas de um PC batata qualquer que faça ligação remota, mas a verdade é que não havia nada para os die-hardcore fans da PlayStation, que só têm PlayStation, aliás, como eu tenho um primo meu, que só têm PlayStation. E, obviamente, que isto é positivo, e eu acho que é muito positivo, até porque ainda não há muita informação sobre o que é que vai ser lançado, mas, por exemplo, alguns dos jogos que falaram, que estão no PlayStation blog, que vão estar disponíveis online nestes 400 jogos dos grandes títulos, vamos ter o Death Stranding, o God of War, o Marvel Spider-Man, o Miles Morales, o Mortal Kombat 11, o Returnal. Curiosamente, grande parte destes títulos já não são exclusivos, mas isso é outra discussão à parte. O Returnal é, atenção. E o Miles Morales também. Mas a questão é, eu acho que é positivo, e acho que os jogadores de PlayStation já mereciam algo deste género, e sendo que é uma livre de 400 jogos, atualmente até acaba por ser um pouco maior que a do Game Pass, porque a do Game Pass, creio que eles dizem que é para cima de 100 títulos na sua plataforma. Mais de 100, supostamente. Mais de 100, exatamente. Mas mais de 100 pode ser 900 também, portanto... Por acaso nunca as contei. Pode ser 37.489, portanto mais de 100. Eu nem sei quantos jogos é que tem no Game Pass, mas a questão aqui é, eu acho que neste tier é um pouco mais caro do que o serviço competidor, mas lá está. Mais uma vez vou voltar a dizer, acaba por ser irrelevante esta comparação por uma questão muito simples, porque quem só tem PlayStation não está interessado em fazer comparação com um serviço que não usa ou que não tem acesso, neste caso. Portanto, eu acho que aqui temos que deixar um bocado essa comparação de parte, dizer, ah, o serviço é pior do que o da Microsoft. Sim e não, mas isso já lá vamos discutir um bocadinho mais à frente. Depois, no último tier, que é o PlayStation Plus Premium, temos os benefícios, lá está, dos dois últimos tiers, que já falámos, mas temos aqui depois mais de 340 jogos adicionados, incluindo jogos para PS3 disponíveis em streaming na cloud, catálogo de jogos clássicos disponíveis em opções de streaming e download da PlayStation original, PlayStation 2 e PSP, e oferece também streaming na nuvem para jogos da PlayStation original, PS2, PSP e PS4, oferecido nos níveis extra e premium, ora, nos mercados onde o PlayStation não está disponível, e os clientes podem fazer streaming dos jogos usados com as consolas PS4 e PS5, bem como no PC. Depois, o último tier, ou o último benefício, será que também oferece a experimentação, neste caso, de jogos, por tempo limitado, é o try before you buy, é experimentar antes de comprar. Ora, eu acho que aqui, este tier é bastante interessante. Os preços vão ser R$16,99 por mês, R$49,99 por trimestre e R$119,00 por ano. Ora, eu tenho visto aí muito na internet a comparação logo, ah, mas o preço do Game Pass, o Ultimate é mais caro, ah, é, mas o Game Pass não oferece um método de pagamento anual, portanto, quando existe método de pagamento anual, normalmente eles fazem um desconto, portanto, quem sabe, se isso vier a existir, porque a competição normalmente gera estas coisas boas, a competitividade, e se calhar agora a Microsoft vê que a Sony está a apostar em pagamentos anuais, e se calhar até pode lançar também um pagamento anual mais barato, mas a questão aqui é, deixando essa comparação de parte, ah, um tier muito focado, e a capitalizar muito, na minha opinião, no retrogaming. E aqui tenho que dizer uma coisa, é uma, é uma, digamos, é uma jogada muito, muito importante e muito, muito boa por parte da Sony, porque atualmente sabemos que o retrogaming é uma coisa que explodiu, é uma coisa que está muito popular, há cada vez mais canais de YouTube sobre retrogaming, e há muita gente a fazer conteúdo bom no retrogaming, não só lá fora, mas também em Portugal. E portanto, eu acho que vieram aqui tentar cativar esse mercado, e também colmatar uma coisa que cada vez mais se prende hoje, que é, queremos jogar os jogos das nossas, da nossa juventude e as gerações antigas, nas consolas atuais, que apesar da emulação já estar muito bem desenvolvida, e já haver um grande mercado disso, para pessoas que fazem isto do seu próprio amor pelo gaming e no tempo livre, sem qualquer custo ao pedir dinheiro, acho que acabam por capitalizar por aí. Blade, eu vou-te perguntar só sobre este tier mais alto, não é? Porque era aquilo que nos interessava mais discutir. O que é que tu achas deste, dos preços, o que é que tu achas do que é que eles vão disponibilizar, o que é que tu achas destes, e aliás não só destes dias, mas os três dias também, o que é que tu achas de todas estas novidades? A primeira coisa que eu te digo é que isto da Sony pode ter sido uma oferta para competir com o Game Pass, mas isto não me parece um concorrente direto. Isto é a minha primeira vista, porque eles aqui o que fizeram foi... Eu também não acho. Eles pegaram os dois serviços que já tinham no PS Plus e no PS Now e juntaram e meteram uns extras. Ponto. O que isto facilita é para quem utiliza um serviço ou os dois que reduza custos. Ponto. E depois tem ali alguns extras. Vamos agora focar-me no que é que nós temos ali, especificamente. Nós vamos ter acesso a jogos da PS4 e da PS5, isto é positivo, com um volume maior que se tinha até agora, mas tens uma grande falha aqui, que o Jim Ryan veio dizer que isto não dava lucro. Não é por aí. A Sony continua a apostar no mercado deles nos exclusivos e quer ganhar dinheiro com os exclusivos à venda. E eles não os incluíram aqui. Eu ainda não falei desse ponto, que eu por acaso ia cobrir esse ponto, que era... Mas eu acho que isto é crítico. Isto é um ponto crítico. E obviamente nós não tocámos nesse ponto, tocámos nas notícias que falávamos antes e sem dúvida que é um ponto crítico. Mas desculpa, continua. Sim, sim. Isto porquê? Porque tu mesmo, falando na oferta do tier anual, estamos a falar de 120€, números de ônibus. Na Xbox, se tu fizeres a conta ao mensal, fica-te mais caro. 180, se não estou a ir. A partir do momento que tu subscreves este serviço e compras um jogo exclusivo, já saíste altamente do preço. E eu acho que aqui é uma falha. A Sony está a fugir a colocar ali os exclusivos porque é o ganho a pão deles. Entretanto, as coisas podem ter que mudar. Como ele disse, isto não está assente. Isto no futuro o mercado pode forçar porque eles sabem que isto pode não resultar. Porque eles sabem onde é que está a força do serviço concorrente. Agora, é positivo eles trazerem esta oferta e juntar as duas ofertas que eles têm para os clientes. Isto é muito positivo. Isto baixa custos para o consumidor, é ótimo. Ou seja, o nascimento do Game Pass levou a que a Sony tomasse uma posição, o consumidor já está a ganhar aqui. Conseguimos juntar os serviços e fazer isto. A questão do acesso aos jogos das gerações anteriores, pelo que eles falam na descrição, ainda não se sabe muito, isto é uma engenharia que se vai ter na prática as mãos nisto. Playstation, Playstation 2 e PSP, os jogos são instaláveis, todos ou não, não sabemos. PS3. Não, eles falam aqui que é um mix de níveis em streaming e download na Playstation original, Playstation 2 e PSP. Portanto, lá está, não havendo ainda informação do que é que vai ser, neste momento nós temos a ideia que alguns vão poder ser descarregados, mas outros vão ser streaming na Cloud Bank. Mas tirando-os da PS3, porque o que eles dizem é só streaming, o que eu aqui acho que é absurdo e ridículo da parte da Sony. Eu vou-te explicar o porquê. Primeiro, o serviço de streaming da Sony não é um serviço forte, ou seja, não é dos melhores. Porque a infraestrutura deles não é a melhor, a tecnologia que eles usam é a DawnWive, já falámos disto quando falámos do Cloud Gaming, não é a melhor. Eles não estão numa posição vantajosa no Cloud Gaming. Não está desenvolvido ainda, precisa de mais desenvolvimento, precisa de mais... Ou terá que ser outra tecnologia, porque aquela se calhar foi desenhada para uma situação que depois acabou por ser uma situação diferente. Mas o problema aqui é que tens emuladores no PC que não requerem grande máquina para correr jogos de PlayStation 3, neste momento. A Sony sempre se debatiu. A Sony é Android, é. Sim, mas aí é mais limitado. Mas no PC, tu já corres grande parte da biblioteca da PS3 relativamente bem e está a melhorar ao olhos bichos. E isto é um trabalho de paixão de quem gosta do que faz e que faz aquilo sem sequer ter acesso às fichas técnicas dos equipamentos. Tem que ir descobrindo. Tem que fazer tudo por tentativa e erro em muitos casos. Enquanto que a Sony tem a documentação toda, tem o código-fonte da PlayStation 3 todo, pode fazer um emulador in-house ou funcionar em condições e fazer com que os jogos corram diretamente nas consolas. Isto mostra aqui o quê? Desleixo. Puro. Puro. Claro. E acho que isto é inadmissível. Eu acho que... Agora... Eu acho que tens razão num ponto e deixa-me só dar aqui uma nota. Mas, atenção, a posição da Sony não é inédita, não é? Não, não é. A Nintendo é um bocado que também toma essa posição no sentido em que... Bem, mas a Nintendo é mais no caso de... Mas a Nintendo agora está a funcionar de uma forma um bocadinho diferente. Ou seja, eles estão muito agressivos à comunidade não de emuladores porque eles aí não podem atacar porque os emuladores são legais, são legítimos, a não ser que violem o código-fonte original. Isto é outra história. Agora, o acesso aos ROMs, isto é outra história. Tu tens de ter o jogo original. O problema é que a larga maioria das pessoas descarrega os ROMs como se nada fosse. Atenção que isto não é assim. Agora, isso é a luta da Nintendo. Um bocado extrema, mas tudo bem. Agora, a própria Nintendo, no que tem feito do back catalog deles, tem feito a emulação. Até eles tiveram agora algumas críticas na Switch com o que foi feito da N64, que as coisas foram feitas muito a pontapé, como se costuma dizer. E agora já estão a melhorar. A crítica foi, a crítica foi, emuladores que já estão há anos no mercado, que fazem um trabalho muito melhor de outros membros da comunidade, fizeram muito melhor do que uma empresa multibilionária, quer dizer, que não conseguiu fazer, não é? Não vais mais longe. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Também já ouvi dizer que sim. A biblioteca que aqui está, tudo bem que pode ter sido por direitos, por muita coisa, mas o que colocaram ali de emuladores foi um emulador de open source. Eles nem se deram ao trabalho de fazer um emulador in-house em condições. E mesmo o emulador que usaram está mal otimizado. Está muito mal. Alka, algo que a Nintendo fez muito bem no relançamento das suas consolas mini, não é? Eu tenho uma NES Mini, por exemplo. Exatamente. E acho que está muito boa. Mas também soube que a Mega Drive também não estava muito boa em termos de Mega Drive Mini. A Mega Drive Mini, mas eu pessoalmente não tenho nada a dizer. Digo que está fabuloso. Ok. Tanto construção, até os detalhes às construções. Mas estamos a fugir aqui um bocado ao tema. Temos falado nisto de rosa. Mas voltando ao assunto. Eu acho positivo o lançamento do serviço nos termos em que vai permitir ao consumidor que crie aqueles dois serviços poupar. E vai ter ali uns extras. Ótimo. A questão, aquele pontozinho que tu falaste do extra, do acesso aos jogos para experimentar. Isso é positivo. É positivo. A Microsoft já faz isto há algum tempo. Muitas vezes tens os fins de semana que dão acesso a vários jogos para experimentares. Andam dentro da mesma linha. Agora, falando exclusivamente no serviço, eu acho positiva a junção dos dois serviços. Mas não acho que isto é um concorrente para o Game Pass. Não acho. Porque são serviços diferentes. Porque se nós olharmos agora, passares assim um bocado para o outro lado, e vamos falar de valores mensais, porque os anuais ficam mais baratos. Se tu olhares para o serviço do Game Pass, não para os dias básicos, mas para o Ultimate, são 12,99€ por mês. Ou seja, são 13€. Vamos falar números longos. Fica a 155,68€ por ano, que basicamente serão 40 e poucos euros mais caros do que... Ficam um pouco mais caros. Um jogo em média, acabadinho de lançar, um first party, ou seja, um AAA exclusivo, anda na casa dos 70, 80€. O que é que tu tens? Na PlayStation. Sim, mas agora vamos ver o que é que tu tiveste só de Game Pass. Se tu olhaste para o final do ano, no ano passado, tiveste o Psychonauts 2, tiveste o Age of Empires, o 4, tiveste um Halo Infinite e um Forza Horizon. Exatamente. E o que tu tens mais? Isto é a verdadeira força do Game Pass. Tens muitos jogos no catálogo fabulosos. Tens a biblioteca da Bethesda. Vais ter a biblioteca da Activision Blizzard daqui a pouco tempo e vão ser exclusivos muitos deles daqui a algum tempo. Tens a EA Play também. E tens o EA Play. Exatamente. O EA Play, epá, eu conto... O valor puro que tu tens ali é uma coisa absurda. É. O EA Play, para mim, obviamente, é fantástico. Eu não sou grande fã dos Fifas, mas há quem seja. Mas os jogos de futebol americano... Mas, por exemplo, Star Wars... Já fui mais, mas agora não. Star Wars e Need for Speed, para mim, são duas franquias da... Eu estive a jogar agora há pouco tempo. A de Pursuit Remastered, pelo EA Play também, incluindo a minha subscrição do Game Pass. Mas lá está. E já que vamos comparar um pouquinho com o Game Pass, é verdade que... É o que a internet tem feito, mas eu acho que isto não há uma comparação, porque os serviços não são comparáveis. Não. O princípio não é o mesmo. A grande distinção é mesmo essa. O facto de não haver Day One Launches. E eu vou abordar este tema aqui, porque acho que é um dos mais... Os mais importantes, embora já se esperasse que não fosse a ver Day One Launches no novo serviço do PS Plus... Isto até já tinha sido... Isso é alguém a pão da Sony. Eu acho que as razões... As razões trazidas à tona por Jim Ryan, para não tornar... Basicamente para não ter os Day One Launches no PS Plus, eu acho que são tão óbvias que é um bocado gozar com a cara dos jogadores, especialmente para quem prefere a PlayStation e os clientes, aliás, desta marca. E tu vês que isso não faz sentido, porque ele diz que ia comprometer a qualidade dos jogos. A Microsoft, com o que está a fazer o Game Pass, está a ser o monstro dentro da Microsoft, na Xbox. E olha a qualidade dos exclusivos que estão a sair agora. Como é que se compromete a qualidade neste sentido? Porque o modelo de negócios da PlayStation e da Sony é muito diferente e é muito diferente já há 30 anos, ou quase 30 anos. Desde que saiu a primeira PlayStation. E como a gente falou aqui naquela discussão dos exclusivos, se fazia sentido a exclusividade há 25 anos atrás, hoje em dia não faz. Muito por culpa também, por muitos pormenores, mas uma delas é o custo que tem produzir um jogo. Agora só por curiosidade digo-te aqui uns detalhes. Crash Bandicoot, um grande jogo, grandíssimo, grandíssimo jogo, obviamente um clássico da PlayStation, foi criado por 10 pessoas. 10 pessoas criaram aquele título. Hoje, se fostes ver o último Crash Bandicoot que foi desenvolvido, só na Toys for Bob eram 180 pessoas. E agora depois tens que falar também de todas as equipas que têm que continuar a desenvolver patches e suporte para os jogos e isso e o que mais. Portanto, as razões dadas por Jim Ryan, para mim, claramente dizem, não, nós não vamos fazer isso porque senão depois não vamos ter dinheiro para pagar. E porquê? Porque a Sony continua a ser muito focada em que os seus lucros venham da venda de consolas, embora isso agora até tenha mudado. Não, o lucro vem da venda de jogos porque as consolas não dão dinheiro. Agora não dão, já deram. Já deram, agora não. Segundo o que eu ouvi, até acho que a Sony está a ter prejuízo nesta última consola para continuar a vender os jogos, não é? Mas a questão é essa, é que este é um dos exemplos reais em que é que a exclusividade prejudica uma companhia, entendes? Porque este modelo de negócio fecha muitas portas, não há uma flexibilidade dentro do mercado e dentro da própria empresa em poder dá-las a outras plataformas para que as empresas também continuem a ter sustentabilidade financeira. E depois acabamos com declarações como estas que não vai haver lançamentos de Day One, porquê? Porque se vocês não pagarem 70 paus por cada jogo, a coisa não funciona para nós, não é? Mas sabes, houve uma jogada muito inteligente que muita gente não viu na questão do lançamento da nova geração. A Microsoft foi inteligente numa coisa que fez, que muita gente não vê. Os jogos correm, são lançados para correr na geração anterior e na geração atual. E tu consegues cobrir muito mais mercado com os jogos que saem e consegues transportá-los de uma consola para a outra. A Sony fez diferente, fez o que sempre fez, só que tem um problema neste momento. Os jogos não estão a vender tanto como deviam. Porquê? Porque não há consolas no mercado suficientes para as pessoas poderem jogar. Claro, obviamente. E eles agora têm um problema. Mas não é culpa diretamente? Não é, mas o que eu te estou a dizer, eles apostarem exclusivamente em ganhar dinheiro com a venda dos jogos, porque eles querem ir buscar aquele lucro, e é muito. A margem de lucro num jogo é muito grande. Só que o problema é que o mercado está a mudar. E eles eventualmente vão ter que mudar a forma como estão no mercado e as exclusividades vão ter que acabar por inteiro, em muitos sentidos. Se calhar nestas plataformas nas subscrições isso pode ser outra guerra agora. Mas tu já viste que a Sony já teve que ir buscar mais dinheiro com a venda dos exclusivos ao PC. Isso já está a acontecer. Claro. E o próprio Jim Ryan disse que, como eu referi na antídia, era inimaginável, há sete anos atrás nós estávamos a pensar que IPs da Playstation iam estar disponíveis no PC. Mas lá está. Mas o Jim Ryan é um presidente, é um CEO, e obviamente deve haver muita pressão também dos seus conselhos administrativos a dizer, olha, a gente tem que começar a fazer dinheiro e portanto vamos abrir a porta. E o que é que isso significa? Ao abrirmos a porta ao primeiro exclusivo pelo Session IP, em PC, praticamente mandamos uma mensagem ao mercado inteiro, que é dizer, olha, nós precisamos disto. Até porque quem está, porque obviamente o Jim Ryan e a Sony têm, é, digamos, a proprietária destas companhias, mas estas companhias têm todas acionistas e têm todas investidores, e todos esses acionistas e investidores vão acabar por dizer a este senhor, olha, vê lá aí que eu esta semana já não posso comprar mais dois iates e uma casa de férias, e estás-me ir ao bolso. E aqui é que, numa sociedade capitalista que nós temos, a coisa muda que é quando começas a ir ao bolso de alguém, e infelizmente, eu não sei se infelizmente ou felizmente, e obviamente nós não queremos estar aqui com esta conversa, porque, para dar a ideia que nós somos uns ultra-funboys Microsoft e tudo mais. Não é essa a questão. Eu já tinha partilhado aqui há pouco tempo, tinha comprado uma Playstation mesmo para poder jogar os exclusivos que não têm acesso no PC. Mas a questão aqui é que, claramente, eu acho que este Playstation Plus novo não é suficiente para tirar, eu não vou dizer tirar a Sony da miséria, porque obviamente a Sony não está na miséria, e continua a ser um grande player no mercado e a vender bastantes jogos e bastantes consoles. A questão aqui é que, lentamente, está a haver aquele slow bleeding, é aquele sangrar lentamente da Microsoft a ficar um bocadinho para trás, agora vão um bocadinho para a frente com este serviço, mas acabam depois de ficar um bocadinho para trás, porque não têm os exclusivos, não têm estas parcerias com outros developers para lançar mais jogos. E, portanto, o que é que vai acontecer? Quando o cloud passar a ser, digamos, a tecnologia que vai imperar no mercado, e quando já não for necessário consolas, e quando já não for necessário hardware para jogar os jogos, e toda a gente tiver conexões de internet decentes, quem é que vai ganhar isto? Vai ganhar as empresas que fornecem os melhores serviços. Estavas a tocar no assunto da cloud. A cloud tens outra coisa que nós não falamos no serviço. O serviço da Sony só te permite o stream para PC e para as consoles PS4 e PS5. Quando olhas para o Game Pass, tu podes fazer o stream para um browser, para o Chrome, para qualquer lado, podes usar num telemóvel. Uma televisão até, numa televisão com um browser, exatamente. Até já estive a ler há cerca de uma semana. A própria Microsoft já está a trabalhar com o aval diretamente, para permitir a instalação mais fácil no Steam Deck. Porque isso não estava a funcionar muito bem. Já funciona, mas não está a ser outra otimizada. Exatamente. E faz todo o sentido. Quando tu tens uma plataforma aberta, e por isso é que eu estava a dizer, quando estas tecnologias, e falando no caso propriamente da cloud, forem dominar o mercado, é os serviços que vão fazer a diferença. E neste momento é aquilo que eu ia dizer. O serviço. Nós fomos equiparar. Vamos ignorar as consolas. Vamos ignorar totalmente o hardware em que estes serviços correm os dois. Vamos imaginar que os dois serviços estão estabelecidos em cloud. Se nós olharmos para dois serviços, o da Sony e o da Microsoft, se formos exclusivamente a ir para a cloud... Oh DJ, estávamos aqui a chincalhar a Sony, serviços novos, e é isto, dão-nos cabo do vídeo. É o Jim Ryan. Aliás, eu comecei a falar de estratégias de negócio e não sei o que mais, e mandaram-me uma eletricidade abaixo. Pronto. É para tu veres a falta de liberdade de expressão que existe hoje em dia nesta plataforma. Olha, só por causa disto, ele vai deixar de ser o Jim Ryan, vai passar a ser o Jim Brinhas. O Jim Brinhas. O Jim Brinhas. A partir de agora, tu és o Jim Brinhas. O Jim Brinhas. Exatamente. Então, agora quando falar do tio da ponesada toda, tipo, é o Jim Brinhas que a gente vai falar dele assim. Agora é o Jim Brinhas. Mas é assim, também não havia muito mais a adicionar esta discussão, não é verdade? Não. Eu acho que o ponto ficou feito. E acho que as conclusões são óbvias e já as tirámos aqui, não é? Obviamente que... E a própria Microsoft lançou um tweet bastante engraçado, não sei se viste, a dizer... Porque não não. Fizeram só um tweet no dia que foi lançado, ou anunciado, o novo PlayStation Plus, a dizer adoramos opções. E meteram um vídeo com as características do Game Pass, como por exemplo os Day One Launches e não sei o que é que nós já falámos aqui. Portanto, é o que eu acho. Obviamente opções são sempre boas. E sem dúvida que, como tu disseste e bem, quem ganha é o consumidor. E eu acho que neste momento os jogadores de PlayStation ficam a ganhar, porque acho que já está mais do que atrasado o lançamento de um serviço destes para dar acesso ao catálogo da Sony. Ficam algumas ressalvas menos positivas, na minha opinião. Acho que as justificações dadas por Jim Ryan... Jimbrinhas, aliás. As justificações dadas pelos Jimbrinhas não justificam o facto de não haver exclusivos de Day One no novo serviço. A questão da emulação e dos jogos retro, ou das consolas antigerações anteriores, fica por saber ainda se realmente vai justificar aquele valor a mais que a Sony está a cobrar face ao custo do Game Pass. Mas para já, acho que no fundo acaba por ser positivo, e essas são as ilações que devemos tirar, é que acaba por ser positivo um lançamento destes serviços, porque quem ganha são os jogadores de PlayStation. Para quem tem as duas coisas, melhor ainda, para quem pode pagar as duas subscrições. Para quem pode pagar as duas subscrições, exatamente, ganha dos dois lados, pode jogar as duas. Eu, sinceramente, estou a pensar, se calhar, até subscrever o serviço. Aliás, para dar uso à minha PlayStation 4, obviamente. Para que tirasse o pó. Comprar jogos, apesar dos jogos que eu compro não serem jogos relativamente novos, mas se calhar alguma coisa assim mais recente que eu não tenha e que queira jogar e não quer estar a comprar, eu acho que, mais uma vez, gostamos também muito de opções e eu acho que esse é o ponto a tirar desta discussão, é que, sem dúvida, é um serviço que não é equiparável ao Game Pass, mas é um serviço que vai, sem dúvida, servir muito bem os jogadores da PlayStation e que só têm PlayStation e não querem optar por outra solução, como o caso do Game Pass ou o Cloud Gaming no telefone ou no PC, ou seja, onde for. Portanto, é isto, amigos. Eu acho que podemos encerrar, então, a discussão hoje e vamos passar, já de seguida, à nossa sugestão indie da semana. E na nossa sugestão da semana, trazemos-vos um ARPG Dungeon Crawler dos mesmos criadores de Guacamelee. Nobody Saves the World coloca-nos num mundo alternativo, onde, estranhamente, tudo foi coberto por estranhos fungos. Há monstros por toda a parte e o feiticeiro mais poderoso do mundo, Nostromagus, desapareceu sem deixar rasta. O nosso personagem, como se não bastasse parecer-se como um cadáver ambulante, tem também amnésia e, apropriadamente, chama-se Nobody. Estão assim reunidas todas as condições para salvar o mundo. Além do argumento super cómico que a Drinkbox Studios já nos tinha trazido em outros títulos, o destaque deste jogo vai para uma mecânica bastante interessante que o torna imensamente divertido. Através da varinha mágica que o Nostromagus deixou para trás, vamos poder assumir até 15 formas diferentes que nos irão ajudar a combater diferentes inimigos e bosses para encontrarmos os fragmentos de uma pedra mágica. Querem dar coiços? Podem transformar-se num cavalo. O vosso piriquito morreu e querem trazê-lo de volta à vida? Podem ser um necromancer. Gostam de passados percebidos? Podem transformar-se num rato. Mas se eu tivesse que escolher um, acho que o meu preferido seria o Bodybuilder, cujo seu ataque especial é literalmente arremessar um halter de centenas de quilos para matar inimigos. As mecânicas são extremamente interessantes, chegando ao ponto que temos que usar várias formas para derrotar um boss específico, o que torna este jogo extremamente desafiante. Além do Dungeon Crawling, o Open World até é bastante grande e vai dar-vos imensas sidequests e exploração para que possam encontrar itens para melhorar as vossas habilidades. Um excelente jogo que me ocupou mais tempo do que estava à espera e tenho a certeza que vai agarrar os fãs do género RPG. Este jogo está disponível no Game Pass, mas se quiserem adquirir, o custo ronda os 20€ no Steam. E vamos voltar a Doom de 1993. E se Doom é indubitavelmente um dos títulos que definiu o género dos first-person shooters, igualmente populares são também as centenas de cheat codes que para eles saíram em múltiplas plataformas. Mas mais interessante que poder ter uma helping hand para nos ajudar nas partes mais difíceis é saber o que passou na cabeça dos developers quando criaram estes cheat codes. Para ativar o God Mode escrevam IDDQD e a vossa vida passará 100% e ficarão totalmente invulneradas. A curiosidade aqui é que IDDQD é uma referência à fraternidade criada por um dos programadores do jogo, Dave Taylor. ID é obviamente uma referência à ID Software e DQD significa Delta Q Delta, o nome da referida fraternidade. Esta semana vamos voltar aos tempos da Sega Saturn e vamos jogar Saturn Bomberman, o mítico jogo que permitiria jogar com 16 jogadores com vários multitaps. O que vamos fazer? Vamos a criar título do jogo e vamos pressionar o L, o R, o A e vamos na diagonal para cima, para a esquerda e isto vai-nos atribuir todas as armas e itens. E estamos a chegar ao fim da Cefazada 2, também isto hoje já se está a esticar. Antes de acabarmos... E correu mal. Horrível hoje. Horrível. Esta Cefazada hoje, olha, divirtam-se, pronto, é o que é o que... Aproveitem. Ouçam só, fechem os olhos, porque é só para ouvir. Dá mais, ficam ali mais envolvidos. Exatamente. Não, mas olha, agora falando de coisas mais sérias, eu queria mandar aqui só uma palavra de agradecimento e um abraço para o Bruce Willis, que soube-se ontem que tem a fazia, foi diagnosticada. De verdade. Coitado. Não vai voltar a gravar nada para o resto da vida e ele trouxe-nos muito. Foi um iraio de ação para muita gente, para muitos filmes e... E um ator que... E a picaia e a motherfucker. Muito crime. E a picaia e a motherfucker forever. Exatamente. Para quem não sabe, a Fazia, um distúrbio neurológico que impede ou afeta a fala e a escrita e que pode também, em muitos casos, progredir para Alzheimer. Notícias tristes, infelizmente. Já não bastava o PlayStation Plus. Ainda vai a luz outra vez. Não vai, diga-me, dizer isto. Não, não, não. Estou a brincar. Mantenho a minha opinião. Acho que é um serviço excelente para... É mais valor para quem tem o serviço antigo. Sem dúvida, sem dúvida. Mas ficamos por aqui. Infelizmente, Bruce Willis, um dos nossos queridos atores de ação e que todos nós crescemos com grandes filmes. Quinto elemento, Die Hard, por exemplo. Acho que é impossível esquecer. Mas outros grandes sucessos também. Especialmente aquele em que ele teve morto um filme inteiro e não sabia. Sim, o sexto sentido. O sexto sentido, exatamente. Mas eu gosto sempre do I See That People. Portanto, infelizmente, na nossa geração é o que nós vamos mais ver, não é? Todos esses ícones vão desaparecendo. Obviamente que o Bruce Willis não faleceu. Mas não o vamos poder mais ver nos ecrãs de cinema. E, portanto, fica aqui o nosso agradecimento para uma juventude cheia de tiros e bombas e socos nas trombas, como dizia o Quinzinho de Portugal. Exatamente. Que nos deixou o legado. E, certamente, vai ser sempre, sempre, sempre lembrado nos grandes ecrãs. E, portanto, dito isto, vamos lá fechar o nosso tasco. Foi mais uma sexta-feira. Foi mais uma sefazada. Deixem aí o vosso likezinho, se gostaram. Deixem o dislike, se não gostaram. Subscrevam o nosso canal, como já pedimos. E, como nós costumamos dizer, vemo-nos para a semana. E joguem muito. Fiquem bem, pessoal. Joguem muito. Fiquem bem, pessoal.